Olá, eu sou a Patrícia de Camargo e queria te convidar para mais uma viagem na arte, dessa vez pela arte japonesa. E a nossa aventura começa pela vida e obra do artista que é considerado o pai da pintura japonesa moderna, Kuroda Seiki ou Seiki Kuroda. Vou te contar que a vida do nosso artista daria uma telenovela e tanto. Olha só, ele nasceu em 1866, até aí tudo bem, no interior do Japão, filho de um samurai, e de nome ele foi chamado Shintaro. Uns anos depois, alteraram o nome dele para Seiki. Alguns estudiosos dizem que o nome na verdade é Kiyoteru e que Seiki seria um apelido, mas como os sites japoneses trazem esse nome, sei que vão manter aqui para a gente, tá? Então eles alteraram o nome e em 1871 ele foi adotado, os pais dele não tinham morrido, tá? Nada disso, ele já estava na verdade predestinado desde que ele nasceu para ser adotado pelo seu tio paterno, que é um homem muito importante e para que fosse o herdeiro da sua família. Certo. E como ele foi adotado, ele foi levado para Tóquio. E lá ele vai vivendo um super ambientaço, porque estava naquele momento que o Japão estava se abrindo para o mundo, então novas tendências, novidades estavam chegando em Tóquio e ele viveu esse momento. Tanto que o pai, o tio pai, o pai que adotou, né? O pai adotivo, foi um homem super importante nessa transição de um sistema feudal, que era o Shogunato, para um sistema de poder centralizado da época Meiji, que é a época em que tocou, né? Que vai viver o nosso artista. E como ele estava nesse meio aí, de, né? Nessa, vamos dizer assim, essa aristocracia, ele foi enviado para estudar fora do Japão e em 1884 ele foi para Paris para estudar Direito. Mas pouco a pouco ele foi se envolvendo muito mais com as artes do que com as leis. E teve um momento determinante na vida do Kuroda, que foi em 1886, quando ele foi a uma festa japonesa em Paris. E aí ele conheceu dois artistas, o Fuji Masasu e o Yamamoto Osui. E também um negociador de arte, especialista naquelas gravuras wikoe, que foram super determinantes para os impressionistas, de nome Tadamasa Ayashi. Eles conversaram muito com aquele jovem, que já tinha essa vontade de mudar um pouco de área. E ele começou a escrever então para o pai, depois da festa, começou a escrever para o pai, o Kuroda, dizendo que ele não estava tão cômodo, estudando Direito. Até que chega um momento, numa das cartas, que ele disse que ele vai ser muito mais útil para o Japão, estudando artes do que Direito. Ele ainda mantém aí os dois cursos, vamos dizer assim. Só que chega um momento que não dava mais. Ele vai entrar no estúdio de um grande pintor, que é o Rafael Collin. Nesse estúdio já estudava um dos artistas que ele tinha conhecido naquela festa, o Fuji Masasu. O Collin já é fruto de uma geração que foi influenciada pelos impressionistas. Então ele vai transmitir esses conhecimentos para os seus alunos. Mas mais do que os estudos da luz, o que vai impactar na vida artística do Kuroda vai ser a pintura plenair. O que é a pintura plenair? Que a gente já viu também em um dos vídeos aqui do canal, que é aquela pintura realizada ao ar livre, pintando diretamente na tela e só finalizando no estúdio, mas já começando a tela, olhando diretamente o motivo que muda tudo, né? Muda a perspectiva do artista. E que tinha sido desenvolvida pela escola de Barbisson, que também influenciou os impressionistas. Então tudo isso o Kuroda vai absorver. E também tem um pintor que vai influenciar muito esses artistas japoneses, que depois vão retornar e modificar a arte japonesa, que é o Lepage. O Lepage, ele faz uma arte que é uma mistura do realismo acadêmico com a pintura plenair, essa pintura ao ar livre. Depois de estudar com o Colin, ele vai viver numa colônia de artistas, numa localidade bem pertinho de Paris, a 70 quilômetros, Cray-sur-Long. É uma comunidade de artistas norte-americanos e também do norte da Europa. E essa localidade ficava também do ladinho dos bosques de Fontainebleau, que era o lugar onde os pintores da escola de Barbisson realizavam esses estudos, essas pinturas ao ar livre. Então você tá vendo que tudo vai se juntando, que as influências são muito loucas nesse período. Essas coisas transversais, essas influências transversais. Então ele fica lá por três anos, depois disso ele vai retornar pro Japão. Depois de dez anos longe do Japão, gente. Então ele vai direto pra Kyoto. E quando ele chega em Kyoto, pra ele tudo é exótico, porque ele tava dez anos longe do seu país. Tanto que uma das primeiras pinturas que ele faz lá é essa aqui, Michael Girl. Michael é um aprendiz de geisha. Só que quando ele chega lá no Japão, ainda eles estavam realizando uma pintura tradicional chamada Nyonga, que afastava qualquer naturalismo, que o importante era você retratar uma mulher com uma tese perfeita, que normalmente era bem branca, pra não aparecer nenhuma imperfeição. E que se você tivesse que alterar a realidade pra atender esse canon de beleza, você alteraria sem problema nenhum. Então esse retrato da Michael Girl já é uma baita revolução. Já modifica tudo, porque ele traz esse naturalismo que ele tinha aprendido na França pra um motivo que era um motivo bastante recorrente na pintura japonesa, que eram as Michael's e as geishas. Então você percebe que o Kuroda, ele vai alterar a forma de representar a mulher e vai introduzir o nu feminino. Até então, gente, quando aparecia uma tela ou outra que tinha um nu, o que eles faziam nas exposições? Eles cobriam as cositas? Sim, as sociedades cometem esses erros hipócritas dessa censura ignorante desde sempre. Ou também eles restringiam essas pinturas pra uma salinha lá que poucas pessoas podiam transitar. Mas nessa exposição onde o Kuroda ganhou um segundo prêmio, estava lá pra todo mundo ver, Morning Toilette, que ele pintou em 1893, portanto, quando ele estava em Paris, o que significa que a mulher que está nua nem é japonesa, é uma ocidental. Mas o escândalo foi incrivelmente grande. Porque pros japoneses, naquele momento, pro seu canon de beleza, eles estavam muito mais relacionados à beleza com o insinuado que explicitar. Além do que, eles consideravam que os nus estavam relacionados diretamente com a pornografia. Mas, mesmo assim, nosso artista não deu um passo atrás porque ele queria mostrar que era um motivo a mais pra arte, que a gente tinha que perder essa... Não sei, esse puritanismo hipócrita, né, em relação ao corpo. E continuou, continuou, mas veio outras críticas em outras exposições. Então, ele resolveu, junto com alguns dos seus alunos, porque ele já estava ensinando arte no Japão, juntamente com um outro pintor, que era o Kumi, que ele tinha conhecido também em Paris, e que eles ficaram muito amigos, porque eles eram, assim, da mesma idade e tal, resolveram conformar uma sociedade chamada Hakubakai. Se você fizer uma tradução literal, seria como a Sociedade do Cavalo Branco. E pra que que eles criaram essa sociedade? Simplesmente para realizar exposições de arte. Essa sociedade foi criada em 1899, se não me engano, se não eu vou colocar aqui pra você a data correta, mas eu acho que foi essa data, o 1898, e foi dissolvida em 1911. Mas antes disso, eles fizeram 13 exposições. Aqui a gente vê uma foto de uma exposição realizada em 1903. Primeira exposição dessa sociedade, o Kuroda levou os desenhos e os olhos preparatórios de uma tela que foi muito emblemática para a arte japonesa, Talk and Ancient Romance, que o Kuroda encarou como um estudo de composição, para mostrar para os seus alunos a complexidade de estruturar um quadro. E ele teve a ideia para essa tela, assim que ele chegou, que ele retornou para o Japão, ele estava passeando pelo setor histórico de Kyoto, e viu uma cena no templo de Seikan, um monge, que contava aos visitantes uma história de amor trágico. A forma que o monge contava era tão envolvente, aquela cena era tão, assim, sabe, bonita, que ele resolveu que queria plasmá-la numa tela. Ainda ele levou três anos para iniciar o trabalho e outros dois anos para finalizá-lo. E por que eu falei que essa tela foi emblemática? Primeiro, já essa questão da composição, todos esses estudos e esses olhos preparatórios que ele expôs, e também para colocar em voga a pintura de gênero, que estava bastante esquecida naquele momento no Japão, que é essa pintura de cenas do cotidiano. Já na segunda exposição da sua sociedade, da Hakubakai, Hakubakai, ele levou uma tela que será bastante polêmica, um tríptico. Olha lá como era esse tríptico. Já entendeu porque foi polêmico, né? Gente, três mulheres nuas, só que aqui ainda eram japonesas, e ele nunca explicou o que significava essa posição dos braços dessas mulheres, porque cada uma tinha uma posição, uma forma, né, de colocar seus braços diferente. Em todo o seu trabalho artístico, o Kuroda, ele é considerado o pai da pintura japonesa por duas razões bastante fortes. Primeiro, ele criou um novo estilo de pintar, que foi conhecido como yoga, e que é trazer para a pintura japonesa os materiais, as técnicas e os motivos da arte ocidental. Mas isso não significa copiar a arte ocidental, e sim assimilar tudo isso e fazer algo único com caráter japonês. E a segunda razão por ele ser tão importante para a arte japonesa é que, além dele realmente ser um grande artista e realizar essa obra, a de criar esse estilo, ele também passou para frente, ou seja, ele ensinou, criou uma nova forma de estudar arte no Japão. Ele começou com a sua escola, junto ao Kumi, seu amigo, mas depois ele foi chamado para ser chefe do departamento de pintura ocidental, que havia sido o recém-criado na Tokyo Art School. Daí ele vai incrementar o currículo e vai colocar disciplinas em que os alunos vão fazer cópias de modelos em gesso, vão ter aula de modelo vivo, mostrando a importância de estudar anatomia, até porque para você enfrentar alguns temas, como os temas históricos, se você não tiver esse conhecimento, você não vai ter a técnica necessária para realizar uma boa pintura histórica, por exemplo. E também vai introduzir o uso do carvão, que não era utilizado até então, e é muito importante porque ele dá mais precisão ao desenho. E você pode estar pensando assim, mas cara, os caras já não tinham aula de modelo vivo, não copiavam de gesso, de modelos de gesso? Não, pasmem. Até então, todo o ensino estava baseado em cópias de fotografias e gravuras. E o que acontece? Era copiado bidimensional para bidimensional. E aí você perde muitos elementos, como sombra, volume, textura, fundamentos da linguagem visual. Dentro de toda a produção artística do Kurodo, eu também gostaria de destacar outra obra emblemática para a arte japonesa que foi pintada por ele, Lakeside, que ele pintou em 1897, mas ela só foi exposta em 1900. Quando ela foi exposta em 1900, ela levava outro título, Summering. E o que a gente vê aqui? Uma mulher ia ao fundo do lago Aishinoko, que fica em Hakone. Ele tinha passado o verão de 1997 com a sua mulher nessa região. Então a gente vê na tela a sua esposa, naquele momento com 23 anos, a Teruko. Essa é uma pintura bastante popular e que foi tomada com uma imagem moderna da beleza japonesa. 107 anos depois que ela foi exposta, essa pintura se converteu em selo no Japão, para vocês verem como ela permaneceu por anos e anos no imaginário japonês. O Kuroda infelizmente morreu muito cedo, com apenas 58 anos, mas ele marcou um antes e um depois na arte japonesa. Só que a nossa viagem não acaba por aqui, esse é apenas o começo. No próximo vídeo, nós vamos ver uma mulher que viveu da sua arte, apesar de estar imersa em um mundo de homens e ser mãe solteira. Se você não quer perder, já sabe, se inscreve no canal, ativa as notificações, me segue nas minhas redes sociais, eu sei, esse mundo de hoje é muito complicado. Mas é selavie, não? Selavie. E hoje eu te deixo aqui das Canárias com um beijo enorme no teu coração.